Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o nosso diário da gravidez do sétimo mês gente, como tem passado rápido todos esses meses e eu falo que a cada mês é uma surpresa, é um mix de sentimentos tem meses que são bem mais calmos, tem meses que são mais agitados e eu acho que a partir de agora vai começar aquela ansiedade mesmo, sabe? tipo, tá chegando perto, sabe? como quem assistiu o último diário, viu que a gente já escolheu deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, acho que tá um pouquinho torto quem assistiu o último vídeo, viu que nós já escolhemos a maternidade já fechamos fotos, né? de ensaio então assim, eu acho que agora a gente começa tipo meu Deus, é real, sabe? tipo, tá chegando e eu vim contar um pouquinho pra vocês de como foi o meu sétimo mês eu tenho anotado tudo certinho pra vir, né? e colocar aqui no canal, deixar tudo registrado essa fase maravilhosa, né? na minha vida e eu vim contar então pra vocês esse sétimo mês, teve uma fase que eu fiquei um pouco gripadinha e eu confesso, minha imunidade ficou um pouquinho baixa e foi muito, muito, tipo, acho que foi um dos dias que eu nem queria sair da cama, sabe? eu acho que foi um dia que eu senti muito a gravidez um pouco também mais como que eu posso dizer? um pouco mais dolorida, assim do corpo, mas por conta da minha imunidade tava um pouquinho baixa então foi um dia também que eu nem queria sair da cama deixa eu ver aqui ah, nesse sétimo mês eu fiz o exame de sangue que é a curva glicênica gente, eu até notei aqui porque é muito chato então eu queria colocar isso aqui pra vocês também nessa etapa desse mês eu tive que fazer esse exame e aí tomava um líquido e tirava, né? depois o sangue só que isso é uma sequência de três horas ou seja eu tive que fazer eu fui, tomei o líquido e aí eles tiram e aí depois de uma hora eu tenho que tirar de novo e eu acho que depois mais uma vez se não me engano são três vezes acho que são três acho que são duas ou três e aí a gente fica na clínica eu fiquei na clínica então foi muito ruim e não é só você ir chegar e fazer o exame e já vai embora não você tem que esperar aí eu dormia lá um pouquinho e depois de uma hora eu voltava tipo, isso na clínica mesmo esperando na clínica então foi um dos exames assim bem chatinhos que eu tive que fazer nesse sétimo mês a gente foi pra um show eu e o Ricardo a gente foi em um show da Planta e Raiz que teve e foi uma porque a barriguinha tá grandinha, né? pouco mosa pra vocês mas a barriguinha tá bem grandinha e eu fico pensando poxa como que vai ser né? então eu saí do serviço e aí o Ricardo me pegou e a gente foi e foi uma coisa muito gostosa acho que a gente tava precisando disso de sair e curtir um pouquinho ou sabe? show um pouco dessa loucura de aproveitar assim de tipo opi tô grávida mas tá tudo tranquilo então vamos aproveitar um pouco então foi muito bom o que mais que teve nesse sétimo mês tivemos a obra daqui de casa então a obra daqui de casa também finalizou não é coisas da maternidade em si mas foram coisas que aconteceram dentro do mês e que sem dúvida me deixou muito tranquila só da gente saber que já uma etapa já finalizou, né? porque a obra vocês sabem como que é a obra decoração tudo isso então logo mais começam a sair os vídeos do tour aqui o tour pela sala cozinha quarto da Liz o nosso quarto o nosso closet então dá uma segurada que vai sair tudo então esse mês finalizamos a obra e teve outra coisa também nesse sétimo mês que eu quero muito compartilhar com vocês a gente fez uma viagem pro Rio de Janeiro eu tava com muita vontade eu tinha que conhecer antes da Liz chegar porque eu queria conhecer ainda esse ano e depois que ela vir naquela nascente a gente não sabe por quanto tempo a gente vai conseguir fazer a viagem e eu quero contar essa experiência pra vocês de como que foi viajar grávida gente com essa pança enorme e eu vou contar pra vocês foi muito diferente é uma experiência assim muito surreal porque é o bom de tudo é porque assim é o preferencial né então não enfrentava fila pra nada realmente todos os lugares respeitou isso só que gente eu andava tipo metros e já cansava é muito ruim você tá em algum lugar e querer fazer xixi tipo você tem que sair desesperadamente pra sair e eu amo viajar vocês sabem disso vocês sabem que eu amo conhecer lugares diferentes e ter viajado nessa altura do campeonato já com sete meses foi eu falo que foi um pouco desafiador assim porque eu me cansava muito rápido então no meu roteiro já tava coisas mais tranquilas pra gente conhecer mesmo mas confesso que foi tipo foi andando quase parando mesmo porque eu me cansava muito rápido então teve isso também nesse mês e eu falava cara que diferença nessa né e nesse sétimo mês também a gente teve o carrinho da Liz então o carrinho da Liz já tá aqui a Liz já tá motorizada até postei foto tem lá no Instagram foto da marca do carrinho qual é o carrinho qual é o carrinho dela então tá lá e tirando azia começou a aparecer nesse sétimo mês não tão forte mas começou a aparecer um pouquinho de azia de restante muito de boa se alimentando muito bem não sentindo nada de de dores nem nada então assim tá um mês bem tranquilo e é isso queria deixar registrado aqui pra vocês deixa eu mostrar a minha perriga a cola olha essa perriguna aqui com vocês e é isso pessoal espero vocês aqui nos próximos vídeos logo mais já sai o oitavo né se tiver os nove meses e depois já vai ser a apresentação da nossa pequena então a gente tá muito feliz então fiquem aqui acompanhando lembrando que lá no Instagram tem muita coisa gente tem quase tipo o dia a dia então não perca corre lá ficam acompanhando lá comigo ficam grudadinhos comigo lá nos stories porque eu tô postando muita coisa tipo real mesmo vocês sabem que eu sou muito vida real eu gosto de mostrar isso pra vocês o que realmente tá acontecendo lembrando que né cada pessoa acontece de uma maneira diferente lembrando que eu tô compartilhando a minha vida do que acontece comigo então grande beijo da lua e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau 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 tchau